Música Xenando Guzmão Antetem, viagem para a República, Bahia e Emirados Árabes Unidos, Lory Timor Bamundo. Primeiro ministro, Karela Xenando Guzmão, assoromá-lo a Presidenta da República, Zé Ramos Horta Quintané, onde colei-a quando baixei afestado na participação em Assembleia Geral das Nações Unidas e Emirados Árabes Unidos. Tuir Xenando Guzmão, Zé Ramos Horta, representante Timor-Leste, onde participa a Assembleia Geral ONU, nos Emirados Árabes Unidos, não é muito bela conhecida que estão em situação timor-leste. Bah, representante Timor-Leste e a Assembleia Geral das Nações Unidas, e a contato dos barracos capazes de ter, depois mais fale Emirados Árabes Unidos, e estáячendo que está aqui hoje. E aí 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 E aí